Música 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 Não há nenhum problema, então... Se mexer, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. E aí eu vou dizer um problema... Quem vai ficar, não há nenhum problema. Vocês vão me ajudar já quando desejamos fazer isso. Quem vai ficar? Mas eu quero terminar. Agora vamos fazer isso. Est-ce que a um momento, as autoridades, entre guillemais, que elas fossem, vocês disseram se não tiveram problemas administrativos com eles, etc. Foi um momento que vocês disseram se atenção com isso. Não, para o instante. Eu acho que isso é uma coisa de provar sobre a vida. Bom, 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 bom! Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. 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 Bom. Bom, 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 bom. Bom. Bom, 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 bom.